MÚSICA MÚSICA De última hora pareceu, mantém o probl... Lançou mais a frente pro Fabio Cambalhota Léozinho protege, olha, observa O Barahunas parte pra cima Tentando diminuir aos poucos Tentou, Fabio Cambalhota fez o cruzamento Toque de cabeça pra fora Pra fora o toque de cabeça Bola saiu, é tiro de meta pra equipe Torriachuelo O erro human Já conhecida pela exploração do minério E a Xeleta é o carro-chefe lá do Rai E vem partindo pra cima A equipe do Baraunas vem o cruzamento Pantera chegou na parte Fundamental Baraunas Só que vem mais a frente Pedrinho, falta a marcada pra equipe do Baraunas Falta certo Para a final contra o Portuguardo Vai pagar aí a lei do cão Olha aí a equipe Do Baraunas tentando, chegando Acabou tirando Me confundi o Tiago com o Eric Porque o retorno aqui Tá do meu lado direito Dois homens aí com corpo atlético Igual o narrador aqui também Mas vamos lá, vamos seguir pro jogo que é o que o povo quer saber Vem a equipe do Baraunas Pintou cruzamento Tentou cruzamento, mantém o mesmo ritmo Vem chegando a equipe do Baraunas Sobrou a bola, pode pintar o segundo gol Vem a batida, espalmou Matheus, sobrou a bola, vai pintar, atirou bonito Gol É do Baraunas Ele, o camisa 9 que entrou no jogo e botou incêndio no jogo Teve mais ofensividade por parte da equipe do Baraunas Mais conhecido como Jojo Coloca a bola pro fundo do gol Rapidinho ali o Pedrinho e o Jociclay Levanta a cabeça Olha a enfiada de bola Quem sabe agora vai pintar o gol Passa! A cinza tá um pouco mais próximo em algumas jogadas Mas pelo menos a gente já vê um Baraunas mais aceso do que no início da partida E é o Baraunas que busca Enfiada de bola pro Fabio Cabalho Olha o Jojo Já viu tá passando Ele prefere bater direto Lá vem o Leão ao ataque O passe é bom, o passe é pro Jojo Jojo recebe Já olha pro gol Tenta o passe de lado Recebe Jojo mais uma vez Puxou pro meio Finalizou pra fora Bom ataque da equipe de Mossoró Você vai vendo no replay A hora que camiseta de número 9 recebe o Jojo O Baraunas vai chegando ao ataque Cruzamento foi feito A bola vai chegando com o Jojo Ele domina, entra na área Chega João Paulo, afasta Douglas tenta completar A bola ainda fica dentro da área Vai chegando o Baraunas Cruzamento foi feito 1 a 0 é o placar da TV FNF Por enquanto lá em Mossoró segue tudo igual Lançamento foi feito pro Jojo Jojo domina Puxa pro meio Jojo faz o lançamento pro Cambalhota O Cambalhota faz o passe E o Leozinho Faz o passe com o Jojo Jojo domina Sai da marcação Ainda Jojo entrou na área Vai tentar o chute Cambalhota Lembrando que tem muita gente aqui também No nosso chat Daqui a pouco a gente vai Ver quem tá E agora quem vai chegando é o Baraunas Cambalhota fez o cruzamento A finalização É contra-ataque pra equipe do Baraunas A bola vai chegando do lado esquerdo A finalização na trave Essa o Yuri mandou bem Essa aí mandou bem A finalização na trave Você vê no refeio a chance que o Baraunas perdeu O Yuri ainda tentou chegar na bola Vai chegando o Baraunas A finalização na jogada Pedrinho Não conseguiu Giovani A para Solta do lado Paulinho dominou Mandou pra Jojo Aqui pela direita Jojo tentou a devolução Achou Na descida Do Jefferson Tentou tirar o cruzamento Mas já não valia mais nada Jackson chegou Fez o corte Tentou jogar o James Para o Jackson Chegou Atrasado o Gabriel Olha o Fabinho O cruzamento Vai pintar Bateu na trave Na trave A bola do Paulinho Numa bomba jogada aqui pela direita Uma escapada do Fabinho Cambalhota Que achou na entrada da área